Estou aqui no Memorial da Balaiada, em Caxias do Maranhão, onde aconteceu a Revolta da Balaiada de 1838 a 1841. Estamos aqui neste museu, onde mantém todo o acervo desta revolta. E aqui também se encontra as muralhas, os canhões que fez parte desta revolta. Também encontramos aqui as estátuas dos personagens, dos líderes deste movimento, que irei mostrar neste pequeno vídeo, tá bom? Irei explorar todo este acervo para mostrar para os alunos. E aí E aí E aí E aí E aí Fique à vontade, entendeu? Fique à vontade. 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 E aqui eu finalizo esse vídeo com todo esse acervo do Memorial da Balaiada. Fica aí este vídeo para vocês, os alunos, enfim, o público de um modo geral prestigiar esse acervo tão rico da história da Balaiada.